Oi gente, eu sou a Barbara Sato, Segredos Entre Amigas E hoje eu vou indicar 3 new edits pra você ler em um dia Sabe aquele dia que você senta e fala Nossa, queria tanto ler um livro hoje E aí você pega o livro e você lê o livro inteiro Em uma sentada Eu amo esses dias, gente Eu me sinto tão libertadora Então, hoje eu vou indicar 3 new edits que eu fiz assim Linha em uma sentada E que eu tenho certeza que vocês vão adorar E vão ler também em uma sentada Já aviso que são 3 livros que eu já falei pra caramba aqui no canal pra vocês Mas quando eu gosto dos livros, gente Eu gosto de falar deles pra vocês lerem e gostarem também Então, se inscreve, dá like Já faz tudo aí pra me deixar mais feliz ainda E falando mais ainda de todos os livros do mundo Porque isso é muito bom Pra começar, vou indicar Sr. Daniels, da Brittany C. Cherry Foi, sem dúvida nenhuma, a minha leitura favorita de 2015 E eu indico pra caramba pra vocês Aqui a gente vai conhecer a Ashlyn Ela acabou de perder a irmã gêmea E ela tá, tipo, muito sem saber o que fazer da vida Porque a irmã gêmea dela era meio que o norte dela, sabe Ela se espelhava na irmã gêmea E agora ela perdeu a irmã gêmea E ela já não sabe mais o que fazer A mãe dela, que também era muito mais apegada à irmã gêmea do que a ela Mandou ela pra casa dos pais Meio que como uma forma de fazer com que a própria Ashlyn Esqueça da dor da irmã E com que ela não precise ficar vendo a Ashlyn o tempo todo E se lembrando da irmã dela, sabe Então ela vai pra casa de um pai Que era altamente ausente Que tem uma segunda família E ela não sabe o que esperar dessa família Mas no trem ela já tem uma surpresa Ela conhece Daniels E ele é um cara, tipo, espetacular O cara da vida dela, sabe Eles gostam das mesmas coisas Ele toca numa banda E ela descobre que eles são muito Tem muitas coisas em comum Muito mais do que ela esperava ter em comum Com qualquer outra pessoa no universo Depois que ela perdeu a irmã dela E aí eles meio que criam uma amizade Que vai virando um romance Ela já começa a sair com os amigos dele Até que chega o primeiro dia de aula E quando ela chega na escola Com quem ela dá de cara? Com o Daniels Então fica aquela coisa, tipo Ô meu Deus, eu estou apaixonada pelo meu professor E aí você fica naquela dúvida De isso é errado, isso é certo Porque eles dois se gostam muito O Daniel é um rapaz jovem Mas só que ele é professor dela, sabe Ao mesmo tempo parece que ele está influenciando negativamente Mas só que não Porque tem todo um romance Tem toda uma construção dos personagens Tem todo um processo Até eles chegarem onde eles estão Eu gostei muito É sério, o tempo todo você vai lendo Você vai querendo saber o que vai acontecer no final Se o final vai ser satisfatório Se eles vão ficar juntos Se eles não vão ficar juntos E essa correria pra chegar no final Faz com que você leia muito rápido Porque você realmente quer saber se vai dar certo Ou não o casal protagonista Então eu indico pra caramba Sério, vocês vão amar É uma leitura muito gostosa E com certeza vai ser favorito de vocês também Indico demais a leitura O segundo livro que eu quero falar É O Lado Feio do Amor Da Cullen Hoover Ou Ugly Love E deixa eu fazer um recalque básico O meu está autografado Aqui a gente vai conhecer a Miles O Miles e a Tayden A Tayden acabou de se mudar Para o apartamento do irmão mais velho dela Que é piloto E ele é o melhor amigo do Miles Eles moram frente a frente Então o Miles frequenta muito O apartamento do irmão da Tayden E a princípio eles dois meio que se repelem Porque tipo Não, você é a irmã mais nova do meu melhor amigo E você é o melhor amigo do meu irmão Não Mas aí eles veem que na verdade Eles estão se atraindo Motivo 1 O Miles é um gato, gente E na adaptação para o cinema Ele está ainda mais gato Ai, Inshallah Motivo 2 O Miles é um gato Motivo 3 O Miles é um gato Motivo 4 O Miles é um gato O Miles é um gato é o motivo Então eles já estão assim Meio que Hum, isso aí vai dar rolo Mas aí Tem coisas que impedem eles de ficar junto E o que a gente vai descobrindo? A gente vai descobrindo Pelo ponto de vista do Miles O livro é narrado por dois pontos de vista Na Tayden a gente tem o presente E no Miles a gente tem o passado Que se não me engano é 4 ou 6 anos antes Ou é muitos anos antes Eu não lembro exatamente Mas ele vai contando O que é que fez com que ele seja Quem ele é hoje Ele é um cara que não liga para relacionamentos Ele, tipo, inibe as mulheres Só quer fazer coisinhas E aí você vai entender o porquê disso Sabe que tem a Rachel Bandita Que você quer matar ela o tempo inteiro É o que está acontecendo nesse livro Por você descobrir qual que é o segredo do Miles Que ele vai contando nessa história São meio que duas histórias dentro de um livro só A narrativa flui muito rápido Quando você vê você já chegou ao final Apesar das páginas brancas E, né, não sei qual que é a necessidade disso A narrativa é muito gostosa Eu tenho certeza que se você ler Você vai amar O terceiro livro que eu indico É o Meu Romeo Da Leisa Haven Ano passado Esse livro foi febre nacional E, gente, ele tem motivos Para ser febre Ele é sensacional Aqui a gente vai conhecer A Cassie e o Ethan O livro também é narrado De forma alternada Entre passado e presente No presente Eles se reencontram Para fazer uma peça Onde eles são um casal E no passado Eles estudaram teatro Em uma escola muito renomada Juntos E eles eram um casal Porém, o Ethan Tinha sérios transtornos e traumas Gente, eu não sei qual que é Dessas pessoas Que tem tanto transtorno E tanto trauma Mas ele não queria um relacionamento sério Ele tinha medo de magoar a Cassie Então, nesse medo de magoar a Cassie Ele magoou demais a Cassie E mesmo depois de eles terem tido Um relacionamento Deveras longo Ela ainda está muito pedavinda com ele Pelo que ele fez com ela E aí você vai descobrindo O que é que ele fez Para ela estar tão pedavida com ele Vou confessar que Se você começar a ler Meu Romeu É bom já ter Minha Julieta Debaixo do braço Porque esses livros São realmente aquela continuação Sabe? De que parece que é um livro Só que foi cortado na metade Então, para você entender um Você vai ter que ler o outro Então, já tenha Minha Julieta Debaixo do braço Para você não ficar Numa catástrofe interna Como eu fiquei Quando eu terminei Meu Romeu Então, esses são Três mil edits Para você ler Numa sentada E eu espero que vocês possam ler Se você já leu Comenta aqui o que você achou Indica aí Por que as pessoas Também vão ler Numa sentada E se você gostou desse vídeo Deixa um joinha aqui embaixo Se inscreve no canal do blog Para não perder as novas atualizações E segue a gente Nas nossas redes sociais Twitter, Instagram, Snapchat Arroba Segredos Amigas E no Facebook É facebook.com Barra Segredos Entre Amigas E se a luz ficou oscilando Desculpa Mas o sol está quim Me vindo Não está disposto Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau